Eu queria mais alegria Só isso que eu queria, mais alegria Mas não foi, não foi bem o meu caso Ah, que eu também já sabia Eu já sabia Já sabia Qual era o engano É que eu não devo, que eu queria Quando podia E depois Mais alguém Nunca mais Disse-me um dia Não muito distante Volta no dia Não muito distante Quem sentiu o que eu sentia Quando partia E partia Levando o encanto Fica a saber que eu choro Por tanta alegria Como eu sei Sei tão bem E não tive Disse-me um dia Ah, não muito distante Volta no dia Ah, não muito distante Eu disse um dia Ah, não muito distante Desse-me um dia Ah, não muito distante Ah, não muito distante A CIDADE NO BRASIL